E o pessoal que trabalha nesse caminhão dessa usina deixaram o caminhão lá encostado um pouquinho enquanto estava no horário do almoço Foram lá bater um bandera e quando pensa que não, eles olham dentro do caminhão que já estava aberto A sucuri que estava lá subindo tentando esconder no meio dos equipamentos do pessoal Espia só para fazer essa arrumação Já pensou, piseira o que foi, hein? Não, e vocês repararam bem que ali em cima tem umas caixas, alguns vão ali Se essa cobra, se essa sucuri entrasse ali, meu amigo, falar para vocês E iria ser difícil para eles conseguirem tirar essa sucuri daí Porque provavelmente essa sucuri deve ter uns 3 metros, 4 metros e pouco, mais ou menos Então já é uma sucuri já adulta, né? Que tem uma força absurda, extremamente forte Quando ela enrola em alguma coisa, para você tirar tem que ter as manhas Senão não entra não, que você não tira Mas pensa no susto, né? Já pensou você estar aí almoçando aí da hora do almoço? O serviço, você deixa o caminhão lá aberto, né? Porque na zona rural, longe do povão, né? Não tem perigo nenhum, ninguém mexe Aí você pensa que não, vai lá, volta no caminhão Está sucuri lá enrolada nos equipamentos de serviço Que baita susto, hein? Já pensou? Então, vamos lá, volta no caminhão Então, vamos lá, volta no caminhão